Agora, povo abençoado, a respeito dos eventos que estão acontecendo em Israel agora, eu vim ao vivo no ar ontem e eu disse que este é o princípio do cumprimento da terrível e tremenda profecia, terrível, terrível profecia, a profecia que está sendo anunciada desde 27 de setembro do ano de 2005, em Bea, Tanzania, e vocês veem a cascata que está se desenrolando agora, hoje Israel foi atacada por três frentes, por Gaza, pelo Hamas, Hezbollah, a partir do Líbano e Síria também, Altacol, ela lançou mísseis de três lugares e isto é uma história que está se desenrolando, é o princípio do cumprimento da profecia que eu dei, todo o caminho desde 27 de setembro de 2005, e você vê que por esta profecia as coisas vão ficar piores. Vocês veem agora, nós temos dois porta-aviões dos Estados Unidos que vieram, eles agora atracaram naquele lugar, com todas as suas armas, armas nucleares, bombardeiros e tudo mais, eles têm aviões de combate, caças, e vocês veem que Israel está se preparando para uma grande guerra, quando você vê as suas notícias, você pode ver que isto agora anuncia para o mundo que o Messias está vindo. E eu vou explicar para vocês algumas coisas hoje, para que vocês possam entender a importância espiritual do que você vê na sua TV agora, isto é inacreditável e uma preparação para a guerra sem precedentes, para uma guerra séria, e eu disse para vocês que o calendário do tempo do fim de Deus gira em torno dos eventos em Israel, quando você vê o que está acontecendo em Israel agora, então para os cristãos vocês podem dizer que com certeza o Messias está vindo, agora o Messias está vindo. Mas eu quero tocar esta profecia primeiro, depois de tocar a profecia eu vou voltar e explicar para vocês, vamos tocar esta profecia, eu repeti esta profecia quando o Senhor a atualizou, isto foi no ano de 2020, julho, vamos ouvir esta profecia agora, vamos ouvir. Alerta profético Profecia de uma séria e iminente guerra vindo entre Israel e Irã, 26 de julho de 2020 Hoje é 26 de julho de 2020, o Senhor falou comigo nesta noite passada e eu vejo muitos mísseis, eu não sei quantos milhares de mísseis lançados e são lançados contra Israel E eu também vejo aviões, muitos aviões, aviões iranianos e também mísseis iranianos e sírios, milhares e milhares de mísseis lançados contra Israel Novamente nesta noite passada O Senhor me levou a Israel E Ele me mostrou muitos mísseis, muitos mísseis, muitos mísseis vindo como fogo Eles são vermelhos, eles são de cor vermelha Lançados em direção a Israel Foi inacreditável E então muitos aviões, então a voz do Senhor disse, veja muitos aviões Muitos aviões entrando lá Para atacar Israel Então nós estamos sentados no limiar de uma grande guerra na terra Esta será uma guerra histórica Eu sei que eu tenho anunciado a guerra nuclear do Irã desde 2005 Quando dois mísseis São lançados e eles atingem uma usina nuclear no pé de uma montanha no deserto E o fogo que sai de lá É inacreditável A terra nunca tinha visto aquele tipo de fogo Então esta é uma profecia que eu estou dando neste 26º dia Do mês de julho No ano de 2020 O Senhor novamente me levou a Israel E Ele me mostrou o perigo que está vindo a Israel O Senhor me levou novamente lá nesta noite passada E Ele me mostrou como que os iranianos estão planejando Desta vez será insuportável Milhares e milhares de mísseis serão lançados contra Israel Eles lançarão contra Israel Foi insuportável E então muitos aviões O Senhor chamou a minha atenção para os aviões Muitos aviões se dirigiram para lá Eram muitos Novamente deixe-me repetir Porque é um problema com a tradução do Sr. Guilherme Eu os vi se dirigindo para lá Muitos aviões A terra agora está sentada no limiar de uma grande, grande guerra De uma guerra muito séria Que pode escalar Intensificar E vai envolver Israel E naquela guerra Israel poderá usar armas nucleares Vai ser uma guerra séria como a terra nunca viu Nesta noite passada O Senhor novamente me levou a Israel E então eu fiquei lá e eu vi como guarda de Israel Eu vi de longe Os mísseis vindo E eram milhares e mais Muitos aviões Muitos aviões vindo para atacar Para atacar Israel E Israel tem que vencer esta guerra E naquele sonho Eu tomei a minha posição E eu declarei Diante do Senhor Que Israel tem que vencer esta guerra Então haverá uma batalha Mas Israel tem que vencer Porque o Senhor declarou Obrigado Obrigado Bem, povo abençoado Então vocês veem Que baseado nesta profecia O que está rolando Nas suas telas O que está se cumprindo agora É a jornada A jornada Em direção Ao total cumprimento Desta profecia Você vê que parte Desta profecia Ainda não se cumpriu Há muitos mísseis Que estão voando Esta parte Já está acontecendo Milhares e milhares De mísseis Milhares e milhares De mísseis E eles são vermelhos Quando você olha Na sua tela Eles se parecem com fogo Eles são vermelhos Como fogo Então A segunda parte Desta profecia De que haverá Uma escalada Onde vocês verão Os aviões iranianos Vindo Então Será uma guerra maior Este temor Eles têm Agora mesmo Há um grande temor De que a guerra Vai escalar Para todos os vizinhos Que todos eles Se voltarão Contra Israel E é por isso Que os Estados Unidos Trouxeram Seus dois Porta-aviões Para dissuasão Mas vocês veem Que hoje Israel recebeu Bombardeio De foguetes Do Líbano Da Síria E de Gaza De três frentes E a segunda parte Desta profecia Envolve aviões iranianos E lembrem-se Que a terceira parte Agora é quando Israel Responde o ataque Ataca Ataca A usina nuclear No pé da montanha Mas a maneira Pela qual Ele ataca Muitos Muitos aviões Iranianos Atacam Israel Isto pode fazer Com que Israel Provavelmente Use armas nucleares Agora mesmo Nas notícias Agora mesmo Diante dos meus olhos Diz Irã Adverte Israel E os Estados Unidos Agora mesmo Diante dos meus olhos Aqui Novamente Há uma outra Dizendo Estados Unidos Teme Uma escalada Na região Agora mesmo Eles estão mostrando Os mísseis Agora mesmo Diante dos meus olhos Enquanto eu estava Falando com vocês Irã Adverte Israel E os Estados Unidos E então Uma outra Diz Os Estados Unidos Temem uma escalada Na região Então vocês podem ver Que esta profecia Já está se cumprindo Em parte E a primeira parte Com milhares de mísseis Já está acontecendo Mas vai continuar A segunda parte Então nós não sabemos Quando que a ofensiva Terrestre vai começar Quando a guerra terrestre Começar em Gaza Nós não sabemos O que vai acontecer Porque Lébano já prometeu Vir e eles já estão Atirando Ontem Eles destruíram Um dos lugares Dos locais de artilharia De Israel Sobre as colinas Parece que eles Usaram Armas de precisão Do Irã Foi muito preciso Eles destruíram Um poder De artilharia De Israel E então Também Mísseis Vieram da Síria Então vocês veem Que pode ver Uma parte Que vai envolver Aviões iranianos Muitos aviões Do Irã Que o alvo É Israel Então eu acho Que naquele ponto Israel Poderá usar Armas nucleares Por Propósitos Existenciais Apenas Para que eles Possam Dissuadir Para que eles Possam Destruir O inimigo Por que Por causa Da ameaça Existencial Então o que você Pode Primeiro de tudo Número um Você pode ver Que o Messias Está vindo É a mensagem Que está atrelada Aquela profecia Número dois Você vê Que Israel É o relógio Profético De Deus Sobre a vinda Do Messias Então esses eventos Têm um grande Significado espiritual Não olhe para eles Como eventos físicos Você tem que olhar Para estes eventos Com seus olhos Espirituais Estes eventos Estão Anunciando A vinda Do Messias Agora A guerra Da qual Estou falando A guerra Onde Israel Ataca Novamente Eu pensei Que fossem Mísseis Americanos Mas parece Que é Israel Que atacou A usina nuclear No pé da montanha Que é Natan Esta guerra Eu ainda Não a coloquei Dentro da linha Do tempo Profético De Deus Eu não sei Se ela é Antes do arrebatamento Ou depois do arrebatamento É uma guerra nuclear Massiva Uma guerra séria Então É muito importante Estar prontos Como cristãos Da igreja Da igreja Dos gentios Isto é muito importante Porque vocês veem O Senhor Está falando Muito claramente Aqui Que quando Israel Rejeitou O Senhor Quando Israel Rejeitou O Senhor Eles decidiram Seguir o seu próprio Caminho E eles dependeram Da sua força Da sua inteligência Das suas sofisticadas Bombas E nisseis De precisão Eles dependeram Do Mossad Shabak Shibat Os seus serviços De inteligência Eles dependeram Das suas armas Armas nucleares Então você vê Agora que o Hamas Atacou E se você vê A forma como O Hamas Invadiu Israel Somente o Senhor Poderia ter permitido Isto Porque aquelas fronteiras Têm drones Drones de vigilância Eles têm câmeras Eles têm circuito Fechado de câmeras Que pode ser Na verdade Eles também Têm câmeras Que detectam Movimentos Você não pode Atravessar Aquela fronteira Sem acionar O controle O centro de comando Você pode ver Muito claramente Que somente O Senhor Poderia ter permitido Poderia permitir O Hamas Para entrar Caso contrário Eles não poderiam Entrar em Israel Eles jamais Poderiam fazer O que eles fizeram A não ser Que seja o Senhor Aquele mesmo Que baixou Para que ele pudesse Despertá-los Para o fato De que Eles precisam Dele Eu já li O livro de Oséias Capítulo 5 Versículos 14 15 Onde ele diz Eu despedaçarei Efraim como leão Eu despedaçarei Judá como leão E irei embora Até Que na sua miséria Eles me busquem De manhã Significando De manhã Bem cedo Então Isto é para Despertar Israel De que eles Precisam Do Senhor Eles precisam Do Deus De Israel E como igreja Isto fala Para vocês Muito claramente Do perigo De desobedecer O Senhor Porque vocês Se lembram Muito bem Da profecia Que eu dei No ano De 2012 Quando eu chamei O Senhor Deus Todo-Poderoso Ele mesmo Deus Pai Para vir Defender As fronteiras De Israel E imediatamente Quatro anos Depois Na verdade O Senhor Respondeu Naquele mesmo Sonho Mas cumpriu-se Quatro anos Depois Em 2016 Quando a nuvem De Deus Deus Pai Jeová Haverim Jeová Haver Sheli Haver Sheli Meu amigo Ele veio E protegeu As fronteiras Entre Israel E a Síria E você vê Que as forças De defesa Israel Baixaram as suas Armas Eles baixaram Suas armas Baixaram Suas armas E eles começaram A filmar E eles reportaram Nos noticiários Que o Senhor Dos exércitos Tinha vindo Ele mesmo Para defender As fronteiras De Israel E eu vi Ele de tela Cada milímetro Da fronteira Tinha um anjo Com uma espada De fogo Para proteger Israel Miguel Mas cada milímetro Daquela fronteira Estava coberto Com um arcanjo Como uma espada De fogo Ele se multiplicou Assim mesmo Através da fronteira Eu podia ver Com os olhos Espirituais Do Senhor Então o Senhor Está falando Muito claramente Que eles Têm que voltar Para Deus Para defendê-los E esta é uma lição Para a igreja Deste tempo presente Quando você Desobedece o Senhor E você não Reconhece A hora Da sua visitação Agora mesmo Os aleijados Estão andando Cegos Estão enxergando Os surdos Ouvindo Hoje Vocês assistiram Uma maravilha Como que o Senhor Ungiu Seus servos E como eles Estavam ministrando No Brasil Curando 100% Das pessoas Cegas Que vieram 100% Isto não foi Um filme Que vocês Estavam assistindo 100% As 14 Pessoas Cegas Que as médicas Brasileiras Verificaram Pelo tempo Quando eu Estava saindo 12 delas Foram curadas Enquanto eu Ainda estava lá No serviço De cura E quando eu Tentei sair Assim Os outros Dois Que faltavam Abrir Abriram As duas As pessoas Remanescentes Que faltavam Abrir os olhos Os olhos Abriram O Senhor Veio muito Muito Claramente Que a sua Hora Da visitação Como a igreja Dos gentios É agora Você pode ver Esta massiva Uma unção Até que a cidade Do Rio De janeiro O governo Decidiu Fazer uma Reunião Maior Agora Uma reunião Maior Eles disseram Não Isto é uma Unção Massiva Nós precisamos Fazer uma Reunião Maior Agora Para que Agora nós Possamos Expandir O impacto Possamos Manter o fogo Queimando É por isso Que nós Vamos Voltar lá Em três Meses A partir De agora Mas a questão É a hora Da visitação Na igreja Que se você Não reconhecer A hora Da sua Visitação Ai de você Esta é a Mensagem Que está Pulando Que o Senhor Está trazendo A tona Muito claramente E ele diz Que tudo isto Está acontecendo Com eles Como exemplo Porque a nuvem De Deus Levantou-se Levantou-se Do templo E ele foi embora E quando ele levantou Ele também Levantou Com a sua Proteção Com a sua Misericórdia Com a sua Graça Com o seu Favor E todas Estas coisas E ele diz Até que na sua Miséria Eles vão me buscar Bem cedo E então No livro de Segunda Coríntios Capítulo 13 Versículo 5 Ele vem Muito claramente Dizendo Por favor Examine a sua Fé Para que você Não seja achado Na mesma Forma Segunda Coríntios Capítulo 13 Versículo 5 Ele diz Examinai-vos A vós mesmos Se permaneceis Na fé Testem-se A si mesmos Acaso Vocês não percebem Que Cristo Que Cristo Jesus Está em vocês A não ser É claro Que você Tenha falhado No teste Que perpetuamente Você tem Que se examinar A si mesmo Para descobrir Você tem sido Obediente A voz do Senhor Que está Ministrando Na terra Você é Obediente Ao Senhor Ou você Quer cair No exemplo Da desobediência Que o Senhor Agora está Retratando Diante da terra Lembre-se Que quando Daniel Clamou Senhor Até quando Julgarás O teu povo O Senhor Deu a ele 70 semanas A 70ª Semana Para julgar Israel Está prestes A começar Por quê? Por causa Da rebelião E desobediência Ao Senhor E o Senhor Dizem que a igreja Vai ser levada Embora antes Daquele tempo Mas se você Desobediente Como igreja Dos gentios Você também Vai entrar Na 70ª Semana Esta é a lição Que você tem Que aprender Disso que você Vê na sua tela Os perigos De desobediência Ao Senhor É inacreditável As consequências Da desobediência Se você olhar O livro de Jonas No livro de Jonas Capítulo 1 Se você tiver Uma chance De olhar O livro de Jonas No livro de Jonas Capítulo 1 Você vê Outro exemplo De rebelião Contra o Senhor Que o Senhor Está enfatizando E te advertindo E te advertindo Também Em Jonas Capítulo 1 O Senhor Vez Após vez Advertindo A respeito Dos perigos Da rebelião Da desobediência Até mesmo Neste ministério Você encontra Algumas pessoas Ousando Contra Deus Querendo ser Desobedientes Com todos Porque você Sabe Onde você Mesmo Vai acabar Vocês Sabem Onde você Vai acabar Isto é A nuvem De Deus Falando com Vocês Jonas Capítulo 1 Por exemplo Se você olhar O versículo 5 Ele diz Todos Todos os marinheiros Ficaram comendo E cada um Clamava ao seu Próprio Deus E atiraram As cargas Ao mar Para tornar Mais leve O navio Enquanto isso Jonas Que tinha descido Para o porão E se deitado Dormia Profundamente O capitão Dirigiu-se A ele E disse Como você Pode ficar Dormindo Levante-se E clame Ao seu Deus Talvez ele Tenha piedade De nós E não Morramos Para que nós Não morramos E vivamos Então os marinheiros Combinaram Entre si Vamos tirar Sortes Para descobrir Quem é Responsável Por esta Desgraça Que se abateu Sobre nós Tiraram sortes E a sorte Caiu sobre Jonas Significando Se você Desobedecer O senhor O senhor Vai continuamente Continuar Te perseguindo Ou ele vai Te julgar No lago de folga Ele nunca Vai te soltar Você não vai Conseguir escapar Dele Ou você Vai se alinhar Com ele Como Jonas Finalmente Teve que se alinhar Com ele Mas depois Do juízo É uma coisa Mortal Desobedecer A voz do senhor Falando com você Agora Nesta geração É uma coisa Terrível Falhar Em reconhecer A hora Da sua Visitação Israel Teve a sua Hora Da visitação E eles Rejeitaram O messias Eles Rejeitaram O senhor Yahweh Até que a nuvem Se levantou E eles Rejeitaram O messias E olhe Na sua tela Agora o que Eles estão Passando E eu sei Tantos detalhes Daquilo que vai Acontecer Além daqui Parte disto Eu estou envolvido Finalmente Eu sou envolvido Com eles Finalmente Eu fico Envolvido Com eles Envolvido Eu tenho Maiores detalhes Do que vai Acontecer Mas tudo isto É consequência Da desobediência Ao senhor Então se alguém Nesta geração Onde outra Visitação Veio A nuvem De Deus Ele mesmo Veio E ele até Mesmo Me cobriu Ele veio Transfiguração O Espírito Santo A pomba Repousou Sobre mim O Cordeiro De Deus O messias Está vindo O anúncio É claro Os aleijados Estão andando Lepra É limpa Mamarosa Ressuscitou E todas Estas coisas E se tem Alguém Que você vê No serviço De cura Veja A unção Máxima No Brasil Veja Alcançando Outras nações Agora Além do Quênia O senhor Agora Espalhou A sua unção Além do Quênia 100% Dos cegos São curados Você não Está nem contando Os aleijados E surdos 100% Daqueles que vieram Dos 14 Que vieram Os olhos De todos Eles abriram Esta é uma visitação Massiva Que está acontecendo Na casa do senhor Nesta geração Mas vocês veem aqui A partir da história De Jonas Que se você Desobedecer o senhor E tentar fugir O senhor Não vai parar De te perseguir Ele vai te perseguir Até ele te lançar No lago de fogo Ou ele vai te perseguir Até você se alinhar O senhor Continuou A perseguir Jonas Se você ler Do versículo 8 Ao 13 Ele diz Por isso Ele perguntaram Diga-nos Quem é o responsável Por causar Esta calamidade Para nós Qual é a sua profissão De onde você vem Qual é A sua terra De que A qual povo Você pertence E ele respondeu Eu sou hebreu E eu sou o adorador Do senhor O Deus dos céus Que fez o mar E a terra Com isto Eles ficaram Apavorados E perguntaram O que foi Que você fez Pois sabiam Que Jonas Estava fugindo Do senhor Porque ele Já lhes tinha Dito isto Visto que o mar Estava cada vez Mais agitado Eles perguntaram O que devemos Fazer com você Para que o mar Se acalme Para fazer o mar Se acalmar Para nós E respondeu Jonas Peguem-me E joguem-me Ao mar E ele se acalmará Porque eu sei Que é por minha Causa Que esta violenta Tempestade Caiu sobre vocês Ao invés disso Os homens Se esforçaram Ao máximo Para remar De volta à terra Mas não conseguiram Porque o mar Tinha ficado Ainda mais Violento Então eles Clamaram Ao senhor Amargamente Choraram E suplicaram Ao senhor Por favor Senhor Não permita Que morramos Por tirar a vida Lançar no lago De fogo Não conhecem Não conhecem E bem dizerem Aquele que vem Em nome Do senhor E é por isso Que a septuagésima Semana Você pode ver Disto que você está Assistindo na sua tela Quão terrível Será a septuagésima Semana De jacó Quão terrível Será a angústia De jacó Mas para a igreja Dos gentios Esta é uma lição A respeito Das consequências De desobedecer A voz do senhor Desobedecer A visitação De Deus Toda vez Que Deus Privilegia Uma geração Para oferecer Para eles A sua visitação Alinhe-se Deixe O orgulho De lado Você vai Incinerar No lago de fogo Você vai Queimar lá Esta é uma lição Muito clara De que você Deve examinar Se a si mesmo Para checar Será que eu ainda Estou obedecendo A voz de Deus Até mesmo No ministério De arrependimento E santidade Eu ainda estou Obediente A voz de Deus Porque você pode Ver pelo que Vocês assistiram Nas suas igrejas Hoje A visitação Do Brasil O senhor E os seus servos Estão indo Cada vez Mais alto Mais alto 100% Curados Dos servos Que vieram Para o serviço De cura 14 deles 12 deles Durante o serviço De cura E quando eu Estava saindo Estavam me levando Para fora da reunião Assim Dois deles Os olhos deles Abriram Este é o momento Da visitação Na igreja Mas você tem visto A visitação De Deus Você é obediente Você tem obedecido Você tem se submetido Totalmente Ou você ainda Está cheio De orgulho Lembre-se Que orgulho É a única Coisa Que o sangue De Jesus Não pode Lavar Não tem Poder suficiente Para lavar Ai É por isso Que você Vê o que Está acontecendo Com Israel E acontecendo Com o Irã E agora Mesmo O senhor Vai libertá-los Mas eles vão Ter que passar Pela 70ª Semana Você pode Ver o que Está passando Na sua tela Na tela Na sua TV Hoje O senhor Está demonstrando Muito claramente O que está Vindo Na 70ª Semana De Daniel A tribulação E o senhor Está dizendo Que o Messias Está vindo Este É o relógio Profético De Deus Tocando diante De você Na sua tela E é uma lição Para a igreja Dos gentios Número Que estas coisas Aconteceram Para eles Para que vocês Possam aprender Uma lição E ficarem Longe Da desobediência Desobedecer A Deus Atrai Irã Atrai Confusão Atrai Conflito Atrai A falta De proteção Falta De favor Causa Perdas E te leva A lamentar Por ter Desobedecido A Deus Em 2 Coríntios 13 Versículo 5 Vocês viram Muito claramente Nós vimos Que você Precisa Constantemente Examinar-se A si mesmo A voz De Deus Está na terra Eu estou Obedecendo A voz De Deus Então Isto é sério Agora Agora mesmo Nas notícias Eles estão Dizendo O ministro Das relações Exteriores Iraniano Irã Adverte Israel De uma escalada Se eles falharem Fazer isso E aquilo O Irã Diz Para Israel As mãos De todas As nações Árabes Não estão Amarradas O ministro Do exterior Iraniano Adverte Sobre Retaliação Se eles Entrarem Em Gaza E vocês Sabem Que Israel Eles estão Entrando Em Gaza No Jazeera Eles dizem O ministro Do exterior Iraniano Adverte Israel Se eles Entrarem Lá E novamente Para concluir É muito Claro O Senhor Está Advertindo A respeito Das consequências Da rebelião E nós Estamos Vivendo Em uma geração Onde quase todos São rebeldes Ao Senhor Se você Ver a forma Como as mulheres Se vestem Na igreja Hoje É uma Aberta Rebelião Contra O Senhor Se você Ver a forma Como os pastores Pregam No púlpito Hoje É uma Rebelião Aberta Ao Senhor E você Vê que o Irã Está Advertindo O Líbano Está Advertindo Cada Nação Ao redor Deles Está Advertindo Israel Irã Está Dizendo Se você Entrar Em Gaza Nós vamos Retaliar Haverá Uma escalada E entretanto Nós sabemos Que Israel Tem que ter Uma guerra Terrestre Em Gaza E arrancar Com as raízes O Hamas Estritamente Baseado Naquilo que eles Fizeram Então Então o Messias Está Vindo Povo Abençoado Que aqueles Que tem Ouvidos Aprendam Esta lição E se preparem A profecia Que eu dei Em 26 de julho Do ano De 2020 Começou A se cumprir A profecia Que eu tenho Dado Desde 27 de setembro Do ano De 2005 De Beata Tanzânia Começou A se desenrolar E é uma coisa Muito mortal E naquela profecia Você me ouve Dizendo Por causa Da ameaça Existencial Israel Pode ser Forçada A usar Armas Nucleares Agora mesmo Dois porta Aviões Já atracaram Perto de Israel Prontos Para a ação Na verdade Eles já Começaram A descarregar Algum parte Do equipamento E isto Vai ser Muito sério Muito sério Esta guerra Vai escalar Estes são Sérios sinais De que o Messias Está vindo Isto vai levar A uma guerra Que vai apontar Para a vinda Do Messias E você pode Ver onde é Que Israel Se acha agora Consequências Da rebelião E desobediência E eles fazem isto Muito abertamente Quando eu chamei O Senhor Em dezembro De 2012 Para vir E defender As fronteiras De Israel O próprio Deus Veio E eles baixaram As suas armas Enquanto Deus Se movia Na fronteira Entre Israel E a Síria O Senhor Está falando Muito claramente Com eles Que a sua defesa E a sua proteção É o Senhor Você é o povo Escolhido De Deus E se vocês Rejeitarem o Senhor O Senhor Não vai parar De perseguir vocês Nós acabamos De ler A história De Jonas Que quando ele Rejeitou o Senhor O Senhor Continuamente O perseguiu Então o Messias Está vindo Obrigado O Senhor O Senhor O Senhor É 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 o Senhor